Oi eu de novo aqui com a mesma roupa no bate canal. Oi gente bem vindos a mais uma receita para quem ainda não me conhece meu nome é Juliana eu tô com um bolo pandeló no forno se você ainda não viu essa receita ela vai estar na descrição do vídeo em algum lugar por aqui perdida mas eu vou fazer agora o recheio desse bolo então já vou aproveitar o tempo para gravar os dois vídeos enquanto meu bolo tá ali assando tá a para fazer esse recheio maravilhoso de leite condensado com leite ninho e morangos você vai precisar desses ingredientes nessa ordem para fazer esse recheio delicioso você vai precisar de duas latas ou duas caixinhas de leite condensado um creme de leite eu não tirei o soro tá eu uso com soro mesmo o morango já bem picadinho eu gosto de picar assim gente ó bem pequenininho tá o chocolate branco meia xícara mais ou menos tem que ser um chocolate bom chocolate cheio de gordura não vai valer a pena hein e meia xícara de leite leite em pó o que você preferir esse aqui eu tô usando o ninho o opa esqueci o ingrediente duas colheres de sopa de manteiga ou a margarina eu uso manteiga e aí eu vou começar a aquecer essa manteiga e para fazer uma espécie de brigadeiro branco a minha manteiga já tá aqui derretendo ó e aí eu vou adicionar o que o leite condensado que perdição gente que perdição quem for comer esse bolo a gente nem pensa em dieta hein lembra de deixar no fogo baixo tá o meu fogão aqui ó no caso meu fogão ele é elétrico mas você aí que tem o fogão é normal né fogão convencional também coloca no fogo bem baixinho tá ó a manteiga já incorporou agora eu vou colocar o leite em pó ó e vou mexer isso aqui até desgrudar do fundo da panela Oi gente é sensacional esse é meu bolo predileto meu recheio de bolo predileto e meu bolo predileto também é mas já tem três anos que eu não como para vocês terem ideia então como eu vou fazer esse aniversário né dia 12 eu vou fazer esse bolo para mim porque faz tempo que eu não faço só vivo na dieta doido aí então eu vou me presentear com bolo na quarentena né já que o aniversário de 40 passarem na quarentena para você saber o ponto de tirar quando você passar aqui ó ele vai demorar vou pegar para voltar tá vendo e aí já tá na hora de desligar e aí e aí e aí e aí e aí e agora minha panela ainda tá quente eu vou adicionar o creme de leite e aí e aí e aí e o chocolate branco e aí e aí é só mexer e tem incorporar tudo o morango eu vou usar na hora de montar o bolo tá eu não vou colocar o morango aqui porque o morango ele solta água então eu não posso colocar ele aqui no meio do do recheio e a gente transferir aqui para um bom menor tá porque senão não cabe na minha geladeira e vou colocar na geladeira agora para esperar ele endurecer um pouquinho é bom hora de cortar bolo e começar a brincadeira né para quem não viu a receita do pão de ló eu vou deixar aqui tá aqui em algum lugar tá esse aqui que eu vou rechear agora tá super fofinho então o que que eu preciso fazer primeiro eu vou encapar a minha forma com plástico filme tá se você não tiver plástico filme pode ser aquele saquinho de alimentos sabe que vem você vai no mercado e coloca maçã coloca as coisas só deixar a gente limpinho obviamente e forrar forma que também dá super certo ó ficou assim e não precisa acabar por fora até que eu sei exagerar olha a gente a massa por dentro eu vou cortar em três porque eu vou fazer o bolo com duas camadas então só para vocês verem por dentro como fica a massa ó facinho de lidar ó gente cortei meu bolo em três tá três partes coloquei uma parte parte aqui a parte que seria o topo do bolo né e aqui eu fiz uma misturinha tá de leite 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 ninho e leite condensado um pouquinho só e aí agora eu vou molhar o bolo tá eu não tenho bisnaguinha na verdade eu tinha só que eu fiz o favor de colocar detergente nela então obviamente não dá para usar para o bolo mas se você tiver uma dessa limpa e quiser molhar uma garrafa pet alguma coisa assim fica muito mais fácil tá e aí molha e coloca o morango fiz um truque aqui gente para ficar mais fácil aí eu vou molhar o bolo ó tá bem úmido não encharca tá para deixar molhadinho só antes de encharcar o suficiente e agora já tá molhado essa parte aqui eu vou colocar o morango porque que eu vou colocar o morango direto na massa porque o morango ele solta água e entendeu e se eu colocar primeiro o recheio depois o morango vai virar uma meleca então se o morango soltar água dele na massa vai ficar até mais gostoso e aí eu vou colocar o morango e depois eu colocar uma camadinha aqui de recheio gente estão vendo que eu tô colocando sem dó né é bom assim eu espero que o bolo não despente depois é que eu tô colocando muito ai que delícia o recheio ele não tá durinho o suficiente ainda eu tinha que deixar mais tempo na geladeira mas como eu vou deixar o bolo um dia para o outro na geladeira então eu vou colocar assim mesmo e do mesmo jeito sem sem dó a gente e só tem que ter um pouquinho de noção assim de deixar mais uma parte né porque eu dividi em três o bolo então eu preciso eu preciso tempo para outra parte eu quis para ler certinho E aí e aí agora vou colocar outra parte do bolo aqui ó gente olha como essa massa fácil de lidar ela não quebra eu vou colocar aqui e dá uma apertadinha apertadinha não aperta demais só para dar uma para para dar aquela colada sabe para dar aquela compactada aí eu venho de novo vou molhar o meio Oi gente eu fiz um cambalacho aqui com a garrafa de água é mas resolviu deu certo molhando aqui o meio e tá bom já tá o suficiente vamos ver está ótimo e aí de novo o morango E aí E aí E aí E aí E aí o moranguinhos moranguinhos a gente morango se você não gosta de morangos você pode colocar nozes abacaxi e aí e aí E aí e aí Gente, que perdição isso aqui. Olha, mais um pouquinho que cai da forma. Aí ajeita. Nossa, que delícia. E coloca a outra parte do bolo. Não sei se eu ponho essa ou se eu ponho outra. Não vou por essa aqui, que essa aqui fica embaixo. Que é a parte que tinha ficado em cima, né? Gente, se eu não tivesse gravando, sabe o que eu ia fazer? Eu ia passar o dedo aqui a lamber. Mas vocês estão vendo aí, hein? Depois vocês vão ficar me zoando. E agora molha a última parte. E esse bolo vai pra geladeira até amanhã, tá? Aí amanhã eu vou pôr em volta dele chantilly. Gente, eu nunca decorei bolo. Eu comprei esse negócio aqui, ó. Os biquinhos. Nunca usei isso aqui na vida. Então se vai dar certo ou não, vocês vão ter que acompanhar. O que eu vou fazer agora? Olha, tá até vazando, tá vendo? De tanto recheio que eu coloquei. Eu vou colocar o bolo aqui num prato. Deixa eu colocar pra cá pra não melar. E eu vou passar papel filme nele, porque ele vai ficar até amanhã na geladeira. Tá? Então eu vou colocar o papel filme aqui. Levar na geladeira. E aí eu termino o vídeo com vocês. Já, já. Gente. Agora eu vou bater chantilly, tá? O bolo continua na geladeira. Eu vou bater chantilly. Com um pouquinho de açúcar. Bem pouquinho. Só pra dar o ponto do chantilly mesmo. Por quê? Porque o bolo já é bem doce. Porque ele tem leite condensado. Tem o chocolate branco. A hora que eu molhei o bolo também tem leite condensado. Então pra não ficar um bolo enjoativo, tá? Então só um pouquinho. Que aí quebre e deixa aquela acidezinha do morango super gostoso. Então eu vou colocar aqui. Eu não sei, porque eu nunca, eu nunca, na verdade, eu nunca confeitei bolo. E eu vou tentar, né? Seja o que quiser. Eu acho. Aqui tem um litro. Eu acho que é muito. Porque ele triplica de tamanho, né? Mas se eu usar um meio litro mais ou menos, eu acho que é o suficiente. Acho. A gente bati dez minutos até chegar essa consistência aqui, ó. Tá? Ó. Não cai da colher. Deixa eu provar. Ai, que delícia. Gente, é época de quarentena. O marido tá trabalhando em casa. Então eu não posso falar muito alto, tá? Tá ali trabalhando. Passei o chantilly em volta aqui. Ó, se você não tem biquinho ou não sabe decorar, eu também não sei, gente. Foi essa a primeira vez. Vai fazendo assim, ó. Já fica um efeitinho aí, entendeu? Com os moranguinhos em cima, que é bom. Mas eu comprei o saco e eu vou usar esse biquinho aqui. Eu acho que é bico pitanga que chama, né? Acho. Tem que ter tempo gravado e não deixa. Gente, acabei o bolo, gente. Meu bolo ficou tão bonito, eu tô tão orgulhosa de mim. Ai, meu cabelinho aqui entra e desfalha nossa. É porque eu fiz progressiva ontem, gente. Vou pôr o vídeo no canal. Voltando. Tô orgulhosa de mim, gente. Quarentena, quarentena com bolo lindo, gente. Nem tô acreditando que eu fiz esse bolo, gente. Ai, também tá nesse cabelinho. Não tô acreditando. Quarentena, quarentena. Gente, olha o resultado do meu bolo, gente. Ficou lindo. Ficou lindo. Nunca confitei um bolo na minha vida. Lindo, lindo, lindo. O moranguinho aqui eu não fiz geleia de brilho, tá? Eu passei uma geleia que eu já tinha na geladeira. Uma geleia de morango no morango. Gente, ficou lindo. O que vocês acharam? E eu queria agradecer a Esther, uma seguidora minha muito linda, muito fofa. Hoje eu acordei com flores na minha casa, ó. Ela mandou flores pra mim de aniversário. Linda, linda, linda. Obrigada. Tô orgulhosa de mim. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.